Olá meus amores, hoje a vovó está trazendo para vocês essa receitinha maravilhosa gente que eu estou encantada e apaixonada de sabão de folhas de mamão só que ela não leva soda, olha que perfeição gente então se vocês ficaram interessados, gostaram dessa ideia de fazer um sabão líquido de mamão de folhas de mamão sem soda, já se inscreve no canal, clica no joinha e assiste até o final para não perder as dicas e o papo também, que aqui a gente coloca o papo em dia e se você gosta de participar de grupos, a vovó tem um grupo lá no facebook é só você entrar aqui na descrição que eu vou deixar o link para você participar, tá bom? lá você pode compartilhar as receitinhas que você faz, as suas dúvidas que os administradores eles vão estar lá para ajudar você com as suas dúvidas não só os administradores, né gente, mas também os participantes porque todos nós aqui que fazemos receitas caseiras estamos um aprendendo com o outro, tá bom? então, também vou deixar o nosso link do grupo no Telegram se você quiser fazer parte do grupo no Telegram um grupo onde eu envio receitas todos os dias para vocês entra lá no nosso grupo e seja muito bem-vindo vou deixar o link também, gente, da minha página lá no facebook para vocês curtirem a nossa página para que a gente possa colocar os nossos vídeos lá também porque o facebook, ele só está entregando as receitas para quem curte e comenta então vai lá, curte a minha página no facebook e comenta lá nos meus vídeos para você ficar por dentro das novidades que vai por lá também, tá bom? então, sem mais delongas, sem mais blá 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 bora lá aprender essa maravilha de receita para a nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de uma barra de sabão de 200 gramas esse sabão aqui, gente, é da IP é aquele verdinho meio de limão, tá bom? eu coloquei ele para poder combinar com a receita mas vocês podem usar o glicerinado também da ACIM ou da Minuano ou da IP vamos precisar dessa barrinha cortada, ralada como você puder fazer aí vamos precisar também de um litro de água vamos colocar nossa água aqui vamos ligar o fogo dar uma mexida e deixar esse sabão dissolver por completo eu vou dar uma paradinha no vídeo e quando esse sabão estiver totalmente dissolvido eu volto com vocês para que ele não fique um vídeo muito longo e cansativo, tá bom? lembrando que todos os ingredientes das nossas receitas estão escritas no final do nosso vídeo e não esquece aí de deixar o seu joinha, tá bom? então, daqui a pouco eu volto com vocês bom, amores, estamos de volta já dissolvemos o sabão praticamente todo olha que cor linda agora nós vamos colocar aqui, pessoal eu tenho 200 ml de folhas de mamão batidas com 200 ml de água, tá? são duas folhas de mamão você bate duas folhas de mamão de média a grande não precisa tirar o sumo, tá? ou aquelas coisinhas de baixo, ó com tudo mas se você quiser coar, pode coar, tá? tá assim, gente? porque estava com mais eu fiz outras receitas e aí você vai misturar nesse líquido aqui quente, tá? já vai mexer bem e agora vamos colocar 10 colheres de sabão em pó aos poucos e mexendo esse sabão em pó, gente tem que dissolver por completo nessa mistura, tá? então, atentem para isso eu vou deixar ferver aqui por alguns minutos pra dissolver o sabão em pó por completo vou dar uma paradinha enquanto eu fervo aqui e depois eu volto com vocês pra gente não perder tempo não ficar aqui preso por muito tempo, tá bom? eu deixei ele ficar bem dissolvido olha que maravilha olha que cor linda, gente muito linda essa cor, né? agora eu vou puxar o nosso fogãozinho pra cá e vou colocar aqui uma vasilha com 5 litros de água fria aqui está a nossa vasilha nesses 5 litros de água fria eu vou colocar 3 colheres de barrilha ou bicarbonato, tá? então vou colocar aqui e dissolver vou bater com o mix pra dissolver mais rápido gente, confesso que esse mix ele é tão potente que eu ainda não me adaptei com ele ele é muito potente mesmo eu gostei bastante mas olha, pra fazer sabão de soda ele dá uma espirrada boa tem que estar protegido, tá? esse aqui não tem problema porque não é de soda mas ele é bem potente bom, vou dissolver mais um pouquinho aqui bom, já dissolvi o nosso bicarbonato ou barrilha na verdade eu estou usando barrilha vou apagar o fogo e vou passar essa nossa base aqui ainda quente pra cá eita glória vamos raspar bem aqui super quente a gente não pode perder nada, né? agora, amores eu vou tirar esse fogãozinho daqui e puxar pra cá pra vocês verem bem vou bater com o mix, tá? pra ficar bem misturado bem misturadinho mesmo bom, bate bem já está uma clareada, né pessoal? olha que maravilha agora eu vou colocar aqui 100ml de água sanitária não vai manchar suas roupas, tá? pode colocar e serve pra lavar roupa branca escura qualquer tipo de roupa não vai manchar sua roupa não agora vamos bater pra misturar bem lembrando pessoal que se você não tiver mix você coa, tá? pra usar o nosso suco só o suco, tá? mas se você tiver mix você não precisa coar não você pode colocar com tudo porque quando você bater com o mix, ó ele fica mega perfeito já está numa consistência muito legal, tá? eu vou colocar aqui agora mas é a gosto porque o cheirinho da folha de mamão não é tão agradável então eu vou colocar aqui uma essência essência de limão mas é a gosto, tá gente? vou colocar porque eu tenho tá? então eu vou colocar deixa eu medir aqui quanto que eu vou colocar de essência eu vou colocar essa essência toda, gente porque eu sou exagerada aqui deve ter aproximadamente deixa eu colocar aqui no copinho 40ml de essência eu vou colocar aqui e vou bater prontinho prontinho agora tá super quente aqui ainda eu vou colocar aqui mais 2 litros de água fria, tá? se vocês tiverem água gelada melhor ainda e eu vou colocar aqui e misturar bem tá bom? bom agora nosso sabão de folha de mamão sem soda está quase pronto, tá gente? mas não está pronto ainda não agora ele vai para o descanso nós vamos deixar ele aqui descansando por 12 horas para que ele baixe a temperatura baixe a espuma e depois a gente volta para terminar essa receita tá bom? mas olha como que está bonito já eu vou pegar uma vasilinha e mostrar para vocês como está a consistência dele olha que lindo olha que lindo, olha está bem bonito, né? então eu vou deixar aqui e daqui a 12 horas eu volto com vocês para a gente dar continuidade a nossa receita de sabão de folhas de mamão com limão, né gente? porque eu botei ali o nosso... a nossa essência de limão então eu não paro de querer mexer isso é maravilhoso então até daqui a pouco mais gente, enquanto isso já vai curtindo aí, tá? bom amores estamos de volta confesso que eu dei uma mexidinha aqui, tá? é normal ficar assim desse jeito, olha bem grosso com essas espumas aqui minha cachorra está batendo na porta que ela quer entrar mas ela não vai entrar porque ela entra aqui só para fazer xixi, gente e ela quer brincar isso é hora de brincar? bom já está bem grosso é normal depois que você deixar no descanso ele ficar assim, ó parece uma gelatina, né? olha aí agora nós vamos dar continuidade a nossa receita essa aqui é da espuma normal, tá? não se desesperem vocês veem aí ficou com aparência bem feinha agora nós vamos colocar ele como ele tem que ficar tá? vamos colocar nessa receita 200 ml de álcool pode ser álcool tá? é aquele normal de mercado tá, gente? não é o álcool 70, não vamos colocar 100 200 se você tiver com muita dificuldade de achar álcool você vai colocar só 100 ml tá bom? porque o álcool ele além de conservar o nosso produto ele ainda ajuda a tirar a baba pro nosso sabão não ficar babento a gente sabe que sabão feito com sabão em barra né? tende a dar aquela babazinha mas se você souber trabalhar ele não fica com baba não agora a gente vai colocar aqui 2 litros de água fria colocar e bater com o mix fui buscar o mix que eu tinha esquecido tá, gente? a bicha véia tá ficando esquecida o pessoal pra ficar esquecida é essa bicha véia aqui então vamos lá vamos colocar 2 litros de água fria e bater bem eita nós a cagada que eu fiz aqui gente só eu mesmo né? olha como que tá a textura desse sabão tá? vocês tem que lembrar que o nosso sabão não pode ficar muito grosso porque quando ele fica muito grosso ele vai pra garrafa e ele pode separar tá? ou ele pode ficar muito grosso na garrafa e ficar babento então a gente tem que sempre deixar ele um pouco mais ralo pra colocar na garrafa porque aí a gente não corre o risco de deixar de perder, né? de ter trabalho de tirar da garrafa colocar mais água, né? então vamos fazer o correto aqui eu vou colocar mais 2 litros de água 2 litros de água fria porque eu sei que colocando esses 2 litros ele não vai babar e não vai separar então vou pegar água e volto já voltamos pessoal já peguei água aproveitei e dei uma limpada aqui na cagada que eu fiz olha como está lindo do nosso sabão olha gente que maravilha e com o perfume de limão é melhor ainda bom, amores eu vou colocar mais 2 litros de água aqui vou bater bem batido e vai estar pronto o nosso sabão lava roupa de folhas de mamão sem soda agora batemos bem tá e aí gente como eu eu já sei que eu posso colocar ele na garrafa tá porque eu conheço a textura do sabão eu sei quando ele vai ficar bom quando não vai mas vocês deixem ele aí ainda na vasilha de vocês por algumas horas para vocês verem se ele vai engrossar se ele vai ficar ralo como que ele vai ficar tá bom que assim vocês evitam de colocar na garrafa e depois ter que tirar a gente corre risco claro produto caseiro corre-se o risco de dar baba vocês podem ver bem batidinho olha a gente acaba de bater ele fica sem baba nenhuma nenhuma mas isso porque eu acabei de bater né então eu vou deixar ele paradinho aqui por umas horinhas e depois eu vou voltar mostrando para vocês como que ele vai ficar no resultado final não vou colocar corante que eu acho que a cor dele está super bonita vou deixar ele paradinho aqui e volto já já com vocês enquanto isso já curtem comentem e se inscrevam aí no canal tá pessoal assistam o vídeo até o final para vocês entenderem a receita e não esquece que isso aqui é receita caseira isso aqui não é receita industrializada tem riscos de dar errado e tem riscos de dar certo tá bom então nós temos que estar preparados para ter que consertar um produto vocês vão assistindo aí os vídeos do canal da vovó esperta que você vai aprender a consertar os seus produtos e não perder nada eu tenho vários vídeos aí onde eu ensino a vocês a consertar o sabão com soda sabão sem soda sabão que ficou ralo sabão que ficou grosso demais então não tem se você assistir os vídeos do canal da vovó esperta você vai aprender todos os truques e macetes para não perder suas receitas então volto já já com vocês tá bom bom amores estamos de volta com o nosso lava roupa de folhas de mamão sem soda olha como ele está eu ainda não mexi eu deixei ele de um dia para o outro mais ou menos 12 a 15 horas porque eu não pude mexer nele antes então eu deixei ele paradinho aqui tá eu não tive tempo agora que eu estou tendo tempo de mexer nele então vamos ver como ele está eu dei uma limpada aqui em volta para ver a colher que estava toda suja vamos ver eu vou mexer aqui para vocês verem como ele está olha que lindo esse essa cor dele o perfume está muito bom eu coloquei um perfume de limão não precisa mais água porque ele está numa consistência muito boa olha não está babento deixa eu pegar uma garrafinha ou um potinho né gente é uma pessoa que está mordendo a língua olha que sabão lindo gente lindo 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 e sem soda para você que não trabalha com soda é maravilhoso fazer para casa para família você pode usar a essência que você quiser tá bom olha que delícia gente estou amando apaixonada por essa receita para falar a verdade para vocês um dia eu estava no Salmo 91 é uma loja que vende artigos para casa vende um monte de coisa né aí eu conversando com uma senhora falando de receita né que a gente quando para para conversar só fala de receita caseira e ela me falou que ela fazia sabão de mamão sem soda mas aí meu marido ligou né e eu tinha que sair eu não peguei a receita com ela aí eu fui fazer testes até chegar a esse sabão maravilhoso aqui ela falou que fazia sem soda eu queria fazer sem soda também para trazer para vocês e aqui está o nosso sabão sem soda de folhas de mamão olha eu coloquei sabão em pó vocês viram mas olha aqui não tem nada e olha que já está bastante tempo aqui parado tá então vocês podem ver que não separa não baba tá bom então agora eu vou colocar ele nas garrafinhas para a gente ver quanto nos rendeu e vou fazer o teste de espuma para vocês que vocês gostam né vocês são desses né gosta de ver o testinho de espuma vou fazer o teste de espuma para vocês tá bom então volto já já bom amores voltamos olha já coloquei nas garrafas agora deixei só uma raspinha aqui vamos ver se vai fazer espuma né eu tenho aqui dois litros de água ó não tem nada nessa água vocês podem ver vou colocar aqui não vou colocar muito porque também não tem muito sabão aqui né vamos ver se bicho espuma atrapalha esse aqui né gente deixa eu tirar esses gambiarra daqui e essa aguinha aqui a gente já usa para jogar na máquina jogar no banheiro a gente não perde nada né faz bastante espuma isso porque só tem essa raspinha aqui então vale a pena tá eu digo que vale a pena porque eu já fiz eu sei que o bicho é bom mesmo vamos mostrar para vocês agora quanto nos rendeu tá deixa eu ver se está gravando né ah tá olha dois quatro seis oito dez doze e com esse aqui treze litros treze litros de lava roupa muito bom que você vai fazer na sua casa aí sem soda deixa eu ligar o flash deixa eu ver se eu consigo ligar não dá não dá para ligar o flash olha muito bom mesmo vocês podem ver aí ó um lava roupa sem baba com bastante espuma e não tem dificuldade de você fazer na sua casa tá bom então se você gostou dessa receita você já curte comenta e compartilha nas suas redes sociais não se esqueça tá gente se não for inscrito se inscreve no canal toca aqui o sininho aqui embaixo aqui em vermelho aqui para você se inscrever tocar o sininho para você ficar recebendo as notificações e é isso amores essa receitinha de hoje espero mesmo que vocês tenham gostado porque eu amei e é um beijo fiquem com Deus e até a próxima beijo gente tchau 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 Obrigado.